Fala galera, estamos aqui com mais um short do canal E nesse short eu estou mostrando pra vocês A como ter comida infinita no Minecraft Então vamos lá Vocês precisam simplesmente de uma vaca cogumelo Vocês vão ter que achar o bioma de cogumelos Que é bem raro Vocês tipo, coloquem em algum lugar essa vaca Vão até o bioma de cogumelo e tragam a vaca E fazem um bowl Uma tigela Que é pra mim em inglês, né? Então é tigela E vocês clicam nela E olha aqui, ó Motion Stay É infinito Porque olha aqui, ó É infinito Uma forma mais fácil de achar a comida infinita É vocês indo numa vila E lá tem aqueles fardos de feno Que tu faz trigo Faz pão Sério, também é bom Pra quem não quiser ir atrás das vacas cogumelos Então, essa foi a dica de hoje E até mais Se inscreve no canal